Certo? Contra jogadores que pagam muito tri-back, eu tri-beto mais mãos fortes e não tri-beto mão fraca. Essa é a melhor adaptação. Querem permitir que eu esteja explorando vocês nesse nível. Vocês precisam defender 50% das mãos. Porque eu ainda tô na frente de algumas mãos. Então o meu range vai ser consumido. Eu tenho muitas situações, eu tenho que conseguir definir o cara como um museu, como muito agradecido. Então eu preciso uma mostragem um pouco grande pra gente conseguir identificar. Tchau, tchau.